Boa tarde, pessoal. Quem fala é o Max. Antes de eu começar um novo vídeo hoje, eu quero agradecer a todos que acompanham o canal, deixem seu comentário, compartilhe, se inscreva caso você não seja inscrito e habilite as notificações para manter sempre atualizado. Hoje eu vou falar da suspensão Santur, a linha XCR32. Esse aqui é um caso especial, SRL, que tem algumas diferenças entre modelos, mas essa daqui em especial é a mais vendida da turma. Para quem está buscando uma suspensão Santur, custo-benefício e ainda com uma ótima qualidade, está aqui a minha recomendação. Você vai ter ajuste da mola, aqui do tensionamento de mola, trava remota rápida, aqui atrás você tem o ajuste de retorno, para deixar a compressão da mola mais rápida ou mais lenta. Suspensão de eixo de 9 milímetros, essa aqui não é eixo passante, nesse caso, ela possui a versão, se você preferir. Espiga reta, trava inclusa. Peso da suspensão, nesse caso, de 2,5 kg, garantia de um ano. Vai com manual de instruções para pronta utilização. Recomendação de uso. Você pode usar passeios, trilhas médias e leves. Quando eu digo média, são trilhas não muito técnicas, mais estradão, ou até longão até. Porém, nada técnico, tá gente? Porque ela não foi projetada para esse tipo de utilização. O modelo é mola, tá? Até falei no vídeo, na transmissão no Facebook, eu falei que era hidráulica, mas uma correção muito importante. Ela é uma suspensão de mola, tá? Então, são duas molas, sendo uma de trava remota. Produtos à disposição, para quem estiver interessado, vou deixar a descrição no vídeo, das especificações técnicas. Quem tiver alguma dúvida ou alguma informação adicional, vou ficar muito grato por essa informação, caso a gente tiver. Ou alguma dúvida que surgir, fico à disposição. Max Bike SP, a sua bike shop na internet. Obrigado. Obrigado. Obrigado.